O povo está com ele Bote 101, é César Ralu, nosso senador César é competente, é gente da gente, muito popular Todos se admiram, vai pra Brasília nos representar O toque dizem folgado, em todo o estado o povo já falou É César Ralu, tá preparado pra ser senador O povo está com ele, eu também estou É César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no Senado, pra defender meu estado e também meu país Esse tá preparado, César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no Senado, pra defender meu estado e também meu país Esse tá preparado, César Ralu, é César Ralu, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Ralu, nosso senador